Depois desse tempo da separação que você teve com o Carlos, eu preciso tocar nesse assunto, porque isso faz parte da tua vida. Você se separou, mas você fez algumas revelações entre elas, que você era muito humilhada por ele também. Você sofreu violência doméstica? Não, 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 não. Então, essa palavra humilhada que eu lembro, que eu dei uma entrevista, assim, a humilhação foi o jeito dele falar. Entendi. Que ele foi muito assim, e isso me assustou na separação. Então, assim, nunca fui humilhada, estou a se bater, não, pelo amor de Deus, nunca. Nada de violência doméstica. Nada, nada, violência doméstica zero. Porque ele sempre te tratou também como uma princesa, né? Sim, 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 sim. É que eu acho que toda a separação dói, né? Dói, dói. Dói, por exemplo, ambas as partes, né? É, é.